D-d-d-re-que você gosta muito Vime-me, meu pau te tortобщou Tava-tava eu, tava eu e o pele chegaram depois Junto-louco, junto-louco, junto Jut-tu-u-tiu-tiu-tiu Esse é o VR formulário, до مش P arts high Elas paradranas que na igna está mixt zer de longe Vai mamar, vai mamar, vai mamar o bom, vai mamar o bom, vai mamar o bom E se tu não quiser mamar, você vai tomar um saco Vai mamar, vai mamar, vai mamar o bom, vai mamar o bom Ei, belas caralho, PR, você tá mais conhecido do que o lança do Adela Eu viavo te falar, eu decerei que você gosta muito, por favor tu não se esconde Vai mamar, vai mamar, vai mamar o bom, vai mamar o bom, vai mamar o bom Derei que você gosta muito, de mim meu pau te torta Cavalava eu, cavalava eu, eles chegaram depois Juntou o ovo, juntou o ovo, juntou o ovo, juntou, 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 juntou Cara, eu sei que você tá mais conhecido do que o cabelo dos meus vídeos Vai pelas parada na esquina e mais alto, estou de longe Vai mamar, vai mamar, vai mamar o bom, vai mamar o bom, vai mamar o bom E se tu não quiser mamar, você vai tomar um saco Vai mamar, vai mamar o bom, vai mamar o bom, vai mamar o bom Só via, vou te falar, eu decerei que você gosta muito Por favor, você só esporte Você está com a mãe, e vem ver que o da fuga Chau, 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 chau